Alvorada guerreiro, alvorada, alvorada guerreiro E aí, vem cá, como é que está? Você quer o comandante, guerreiro, dessa patrulha aqui? Não, senhor O que você é aqui dessa barraca? Aqui eu não sou nada, senhor Não é nada? Não Que hora que é alvorada? Seis horas, senhor Mas é cinco e meia da manhã, você já está acordado? Sim, senhor Por quê? Ah, senhor Não dá para esperar não? Toque de corneta ou é o combatente? Não, senhor Um soldado preparado é um soldado feliz Aqui que vocês dormem, quantos tem nessa barraca aqui? No total tem 14, senhor 14 foi dividido por? Sim, senhor Cada barraca uns 14, é isso? Sim, senhor Cada dupla ficou de serviço Ah Aí cada dupla foi acordando a próxima Tem que acordar cedo e já fazer manutenção? Sim, senhor E a barba já fez? Sim, senhor Ali? Sim, senhor Entendi, e você, patente? Fazer manutenção e armamento? Sim, senhor Eles olham o armamento, eu tudo diria? Sim, senhor Todo dia de manhã, olha Barba também, olha Se não fizer Se não fizer, senhor Ó Barro Sendo punido Tá bom Acompanhando o pessoal, acordando logo cedo aqui na barraca O pessoal preparando o material Choveu muito essa noite aí, ô combatente, ou não? Não? Vocês chegaram que horas aqui? Chegamos a hora, uma da manhã Uma da manhã? E agora já são cinco, já estão acordados Quer dizer, dormiram bastante até, né? Sim, senhor A gente ficou de serviço também, senhor Ah, ainda pegou um serviço ainda, para variar Fez a barba já, guerreiro? Sim, senhor Fez ali? Não, não, não É? Vamos lá ver onde é que eles fazem a barba Então aqui que eles dormem na barraca Confortável, né? Se chover, não tem problema Não, não tem problema